Você não pode mais botar apelido nas pessoas. Olha que mundo a gente chegou. Na minha casa podia tudo. Eu tenho um tio que tomou um tiro na cara. Ele ficou assim, ó. Sabe como nós chamamos ele? De pontaria, que parece que ele tá sem mirando. Eu sei. Eu sei. O Brasil começou a ficar chato. O Papa veio no Brasil protestar contra o Papa. Quem aí foi na jornada mundial da juventude? Ah, vamos falar do demônio, gente? Porra, ninguém foi ver, caralho. E eu gosto desse Papa. Ele tem cara de bonzinho, não tem? O outro que saiu, eu fiquei puto. E, pô, demora pra ser Papa. O cara entrou, não ficou um ano e falou, eu vou sair porque eu tô idoso. Eu falei, é isso aí. Tudo bem, ok, ele tinha 80 anos. Mas João Paulo II trabalhou até os 95 anos. Morreu e ficou mais quatro anos lá. O pessoal só levava ele na janela, né? Olha os evangélicos aplaudindo aí. Que maravilha. Evangélicos, eu levantei a mão. Eu tô do caralho. Evangélica, legal. Qual que é a igreja que você vai? Qual cristã? Legal, maneiro. Não é porque eu gosto muito de evangélico. Outro dia, eu juro, é porque é diferente o católico do evangélico. Já foi numa missa católica? É muito diferente, né? Você é mais calminho. Levantai, ó, porta as vossas cabeças, levantai-vos, ó, entradas eternas. Que o quê? Que entrará o rei da glória, te quero, xalalalá. É calminho, né? Você vai no evangélico, é um te adoro, Senhor, te exalto o rei, né? Mas eu vou passar a sacolinha. Olha os católicos aplaudindo agora. Eu vejo o ódio daqui. Você viu que o Naldo virou evangélico? O Naldo, porra, Deus não merece, né? Imagina, chega na tua igreja, tá o Naldo mandando um... Ah, joelha ou reza, pra mim tanto faz. Deus derrama a sua unção, quer pra expulsar o Satanás. Eu ia achar muito legal. No outro dia, eu te juro, eu tava fumando maconha com um amigo, que de vez em quando eu fumo um negócio, né? Aí ele pegou, ele fez isso aqui pra mim, ó. Eu preciso te levar na minha igreja Eu falei, não precisa, obrigado Falei, que igreja você vai? Falei, vou na bola de neve Falei, quem é o pastor? É o Olaf Que tá lá Chega no culto, dá uma abelha, zumbindo Crianças, brincando e se divertindo E é isso que é legal Poder ver o católico rir junto com o evangélico O evangélico rir junto com o católico A gente tem que ficar puto com coisa que tem que ficar puta O Brasil precisa melhorar a saúde Educação, remunerar melhor Os nossos professores, não é verdade? Aí vem o governo e gasta 200 milhões pra receber o Papa Aí eu fico puto Fala, porra, 200 milhões pra receber o Papa? Que aí eu admiro o espírita Que quando eu quero receber alguém é só baixar a luz Acender a vela Pegou o cachimbo Aí deu duas peças Que bom, já ofendi as três religiões Tem muito espírita aí hoje? Levanta a mão pra eu ver os espíritas Caramba, um, dois, três Legal, quatro, seis, dois também Caramba Mentira, não tem ninguém aqui A evangélica com o cu na mão agora Que porra é essa que eu vou embora dessa merda? Fica aqui, não tem ninguém Eu acho também, não sei Obrigada, não tem ninguém Obrigada, não tem ninguém Obrigada, não tem ninguém Obrigada, não tem ninguém